são as vitaminas para o cabelo. O que acontece com as vitaminas para o cabelo? O nosso cabelo precisa de ser nutrido para ele crescer, para ele parar de cair, para ele crescer. Então, o que você tem que ter no cabelo para funcionar bem? Você tem que ter a vitamina A, a vitamina E é muito boa, só que não é quebrar a ampola e colocar, gente. A absorção, quando você quebra uma ampola e joga no cabelo, a absorção é mínima da mínima da mínima. Primeiro, ela vai ter que vir para o couro, para ela ser um pouquinho absorvida. O cabelo mesmo não absorve a vitamina. O que você precisa de ter? A vitamina no sangue. Porque aí, quando o sangue passou aqui no seu couro cabeludo, vai nutrir o fio. Então, a vitamina A é ingerir, tá certo? Não é você passar no cabelo, não, tá? Eu acho uma besteira comprar ampola para jogar dentro de creme. Isso é uma besteira, porque vai absorver muito minimamente, né? O que vai fazer é um efeito oleoso, que vai dar a impressão que está sedoso, mas é óleo. Então, você tem que tomar a vitamina para melhorar o cabelo, para melhorar a unha, para melhorar a pele e tudo. A B7 é muito importante, que é a biotina, porque ela compõe lá a fibra do cabelo. Vitamina B3, que é a tiamina. E tem o pantotenato de cálcio, que é a vitamina B5, que é super importante para o cabelo. Para o cabelo, então, é B3, B5 e B7, as ímpares, né? Só tira na 1. B3, B5, B7, vitamina A. Vitamina D também é boa para o cabelo. E aí tem as outras coisas, queratina, que você pode indicar para o paciente. Cistina, que você pode indicar para o paciente e tal.